Salve os heróis que levantam a voz pra nos defender Emicida, criouros, racionais e muitos outros mais que ainda vão nascer Salve os heróis que levantam a voz de uma outra dimensão Luther King, Malcolm X, Marielle, Sabotagem Nos trazendo sempre a luz da inspiração Meu coração tá na mão do ritmista, do DJ O bandeiro do repente está onde for, meu amor Vão saber que a Eva é um maluqueiro apaixonado por você De nego velho, filosofia, palavra boa, é poesia A calma, acorde, é alegria, me dá-lhe palma Minha alma ainda é escrava da boeria Onde sofrer vira canto, recusa a ave Perdoa, amor, perdoa, me joga a chave Eu quase me perdi, quase Enquanto você briga, minha mente tá no tempo Tá nas frases, vou provar que sou capaz Música é a luz que vem e faz É, é gira pra todos os orixás Pra dividir com todos igualzinho O que o sol faz Caridade, amor, aguanta Sim vacio, corvinho, sem demanda Maldade, cama, pois não é toda palavra Que se encaixa no bom samba Palavra boa, é poesia E dá-lhe palma, minha alma É escrava da boemia Perdoa, amor, perdoa E joga a chave Enquanto você briga Minha mente tá no tempo Tá nas frases Música é a luz que vem e faz É pra dividir com todos Igualzinho o sol faz Sem vacilo, sem cobiça, sem demanda Pois não é toda palavra Que se encaixa no bom samba Meu coração tá na mão Do ritmista O DJ O pandeiro do repente está Onde for, meu amor Vão saber Que aí vai um balogueiro Apaixonado por você Salve, Emicida! Aplausos Obrigado.